Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, hoje nós tivemos uma votação histórica aqui, que foi com relação à PEC 37. E temos a oportunidade de dar ao país uma outra votação histórica, que é a destinação de 100% dos royalties para a educação brasileira. Tem um ditado, Sr. Presidente, que diz que três coisas não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade pedida. O Brasil não pode, nesse momento, perder a oportunidade de dizer à nação e ao mundo que país queremos. E o país precisa de talentos, precisa de educação. E é por isso que votamos sim para que se encerre a discussão. Mas nós, enquanto deputados do Brasil, queremos 100% para a educação brasileira. Obrigado, deputado Alex. BTB vota sim.